Fala, meu povo! Minha pova! Eu sou o Sam, você está no canal Total, e hoje a gente vai falar disso e daquilo. Me dá o teu sorriso, hein? Que aí eu já posso dar a minha missão por cumprida. Então, vamos nessa? Que é bom a beça! Hoje a gente começa com muito ritmo. Vamos falar de música. Música nacional, aquela que todo mundo conhece além das fronteiras, e aquela que onde quer que você esteja diga música brasileira, todo mundo sabe o que é. Samba? Bossa nova? MPB? Que nada! Eu tô falando do funk. Não, não, não é esse aqui não. É o nosso funk, o inimitável, o único, o chancão brabo. Aquele recheado de letras intelectuais, polêmicas, críticas, que contam a realidade dos mais desfavorecidos e te levam a profunda reflexão. Ué, não? Não é mais assim não, né? É, meus amigos e amigas, foi-se o tempo onde a trilha sonora era o tão popular samba, aquele pagode ou até mesmo a música xix. Pois é, pra quem não lembra, antes de virar esse bacanal que é hoje, o funk tava mais limitado às favelas, mais concretamente do Rio, também conhecido como réu de janeiro. Mas vamos lá, como dizia Jack Estripador, vamos por partes. Corriam os anos 90, falava-se de marajás, pagávamos em cruzeiro e cruzeiro real, muita gente acreditava no clim-plim, e domingo era dia de almaraca lotado, ver Faustão, Silvio Santos, Urugu. Então, num belo dia, no programa da Xuxa Hits, um DJ começou a aparecer lá uma, duas, três vezes e começou a virar fixo do programa. Prêmio pra quem subiu o nome dele? Alguém? Ninguém? Nada? Errou! Pois é, o nome desse cidadão é DJ Malboro. Até então, destinado a este submundo musical, regido, então, pelo império da toda poderosa Furacão 2000. Só mesmo os frequentadores de baile funk e fãs do estilo musical conheciam ele. E o cara era sinistro, rapaz. Era um tal de mixar com cotovelo, com a língua, com o sovaco, com a p***, com o escambau. O cara era bom mesmo, hein? Então, depois que começou a ser parte importante com a Rainha dos Baixinhos, a coisa não parou por aí e foi crescendo, 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 até as paquitas viraram funkeira. Lembro que na época aquilo me irritava muito. Afinal, pra quem gosta de rock e música eletrônica, aquilo era um horror sonoro. Um atentado aos ouvidos. Ruim de aturar. Sai pra lá! E pra onde você ia, ele ia atrás. Sai que coisa ruim! Você já não escutava funk só no Rio? Você ia pra BH? Beijo pra Minas. Território exclusivamente rockeiro na época? Que que tinha? Funk. Você ia pra São Paulo? Beijo pra São Paulo. Que que você ouvia lá? Funk. No sul? No nordeste? Beijo pra todo o Brasil. Doi ao pó que é o chuí. Pô, finalmente consegui usar isso numa frase. E era funk, funk, funk. Mas quem diria que anos e anos depois, eu ia tá falando que eu tinha saudade dessas músicas. Quando tínhamos realmente letras mais inteligentes, passamos as pérolas que temos hoje. Funk brega, proibidão, dê o nome que quiser. Passamos das críticas sociais. Morruto tem erro de invadir. A investigar qual é o paradeiro de Tamara. Caraca, cadê a Tamara? Tá sentando e não para. Tá sentando e não para. Vamos de um pedido de socorro. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. A uma aula de inglês digna de Sine Prevê. Vamos ensinar inglês pras pepecas analfabetas. Vai, opem, techeca. Vai, opem, techeca. Deixamos aqui a declaração de amor. Há uma orgia generalizada com o direito à briga entre a amante, a mulher e o escambau. Gente, é incrível. Aqui tem conteúdo pra mais de um ano de vídeo. Hoje temos letras tão inteligentes e profundas como essa. Poxa vida, de MC Rouba-Cena. Vejam que deleite ao ver. Ela passa rebolando, 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 rebolando do lado da sua amiga. Rebo-rebo, rebolando, 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 rebolando. Depois empina a bunda porque sabe que me instiga. Poxa vida, hein, uou. Poxa vida, hein, uou. Ela instiga todo mundo com esse corpinho. Fala, poxa, rouba-cena até o Zeca Pagodinho. E claro, hoje a gente não pode deixar de fora a mais esperada, que é essa aqui. Enfim, ainda bem que isso é uma coisa só nossa e que não tem nenhum risco de aparecer nada por aí pra se espalhar pelo mundo, né? E você, lembra disso? Deixe seu like se você gostava de funk. E se não, também. Comenta aí a tua música favorita, aquele rap que ficava na tua cabeça e depois não saía. Conta aí. Continuando nesse embalo musical. Bora falar de balada? É, antes da gente viver essa situação caótica de hoje, sem poder deixar a máscara descansar, quando tuas mãos consumiam mais álcool que todo teu fígado no carnaval? Ou com a tão famosa distância social? Todo fim de semana era a alegria do povo. Aquela hora de afarrar as mágoas, meter o pé na jaca, se divertir com os amigos. A gente era feliz e não sabia. Muita gente pede pra falar como é a zoeira na noite nas Oroca. Vamos começar então esse tour com a primeira parada em Barcelona. Começa tarde. Mas tarde mesmo. O povo aqui só gosta de voltar pra casa quando já aparece o sol no horizonte. E é uma bola de neve, né? Nego janta tarde. Começa os biricoticos tarde. Entre um boteco e outro lá se vão bastando. Aqui é muito comum fazer uma ruta de bares, é como eles chamam. É, é exatamente isso aí que você tá pensando mesmo. O famoso de bar em bar. Só que isso aí é só o aquecimento. Daí você vai pra um bar dançante, disco bar. Pra depois, lá pelas três da manhã, você ir realmente pra uma balada. A famosa discoteca, ou boate. Palavra que nem se usa mais, pelo visto. Mas, sem dúvida, os acontecimentos mais legais são os festivais. Música ao vivo, DJ, comida. Diferentes coisas pra fazer. E o melhor, preço pra terraque. Dependendo do palanque, a partir de 15 euros você já tem entrada. E uma vez dentro, a bebida varia entre 3, 5, 10 euros. Depende do que você for pedir. Resumindo, você não deixa teu salário de um mês pra balada. Ainda que eu conheço gente que já conseguiu gastar tudo num dia só, ainda conseguiu sair no dia seguinte e no outro também. Isso é Serra Irlanda. Mas se você quer ouvir música boa, de verdade, então a tua parada é lona. Qualquer boteco lá, pub, como eles chamam, vai te deleitar com música fina, de qualidade. O mais normal é você entrar em qualquer um ao som de The Clash, Oasis, Necess, The Past Mode, Chemical Brothers. Aliás, vocês já repararam que toda a maioria da música boa vem tudo de lá? O inglês, concretamente o londrino, tem um humor bem parecido ao nosso carioca. Do seu jeito, é claro, mas o pessoal é muito sarcástico. Põe uma pilha forte e gosta de um gorozinho, hein? Vixe, esses bebem até cair. Digo eles, mas digo elas também. Que muitas vezes elas poderiam deixar qualquer malandro aí no chinelo. O único probleminha lá é que eles não tem muita noção de quando o corpo pede arrego, não. Vai ver que eles contam com uma licença para beber? No mais estilo 007. Terminamos então esse tour etílico numa cidade de não existe tabu, Amsterdã. Também conhecida como a cidade onde tudo pode, você realmente se sente totalmente livre. Cheia de estereotipos bobos na sociedade de hoje em dia, nem os comportamentos recatados desnecessários. Você pode ver em plena luz do dia uma madame profissional do sexo na sua vitrine no Red Light District, enquanto caminha tranquilamente com sua mulher e seus filhos. Ir a uma loja de substâncias psicotróficas ou simplesmente entrar num coffee shop para desfrutar de qualquer coisa além de café. Seja qual for a tua opção, o mais provável é que você termine o dia mais ou menos desse jeito aqui. E o mais legal de todas essas baladas, é quase impossível você ver uma treta, uma briga. E isso realmente é uma vantagem incomparável. Afinal de contas você não quer sair e voltar pra casa com um olho rosto ou com um dente a menos. E você, qual a balada que curte mais? A nossa? As gringas? Deixa teu like aí. Comenta aí onde você se divertiu mais. Aquela noitada mais louca, aquele porra inesquecível. Escreve aí. E hoje estreamos sessão, VAPTI VUPTI. 5 coisinhas que você não sabe, mas também se souber vai dar o mesmo. Estados Unidos e Portugal estão no topo da lista dos países que mais consomem funk brasileiro pelo Spotify. A maior comunidade brasileira na Europa se encontra na Inglaterra, seguida de Portugal, Itália e Espanha. Os elefantes são os únicos animais que não podem saltar. Pra fazer sexo na antiga Inglaterra, tinha que ter o consentimento do rei, que o autorizava através de uma placa que dizia Fornication under the consent of the king, o que deu origem à palavra. O show gratuito com o maior público de todos os tempos foi no Brasil. Foi no show do Rod Stewart, no Reveillon de 94, na praia de Copacabana, onde ele conseguiu reunir quase 4 milhões de pessoas. Olha lá quanta gente, todo mundo de máscara, mantendo a distância social. Que beleza. Então vamos pra recomendação do dia. Hoje eu recomendo filmes... Nele seguimos, literalmente, ao jovem Kurt. Um youtuber fracassado que ao longo dos anos provou de tudo pra convertir-se em uma estrela das redes sociais. Mas todas suas tentativas não dão nenhum fruto, deixando assim em evidência sua frustração pela indiferença da internet. Praticamente sem likes, seguidores ou ninguém pra dar um apoio moral ao pobre coitado, decidiram onde nenhum outro youtuber ousou chegar, usando um aplicativo que seria uma espécie de Uber, documentando assim uma lição àqueles que acabam caindo na desgraça de usar os seus serviços. Spree é uma sátira violenta na era da obsessão dos influencers, onde tudo vale, sempre quando seja com o intuito de conseguir notoriedade, seguidores e joinhas. Conta com a ótima interpretação do carismático Joe Carey. Ele mesmo, o Steve Harrington, de Stranger Things. Só que dessa vez com menos spray no cabelo, sem o taco de beisebol e com esse olhar de maníaco aí. Ô satanás. Também faz um papel menor, o conhecido só que não, David Marquette. E... basicamente é isso aí mesmo, o resto eu não conheço ninguém. Com uma produção relativamente barata, o filme tem um formato interessante, passando da primeira pessoa, além de incluir recursos gráficos simulando um streaming, onde não vão faltar algumas cenas absurdas, traje cômicas e uma pitadinha de goda. Oh, não, não sua casa, minha casa. Deixa teu like aí se você já viu, se você não viu, se você quer pedir um Uber pra poder ir ver. Beijos pra todos os motoristas de Uber. Comenta aí. Fico aqui aguardando vossas sugestões, sou todo ouvido. Quem sabe nos próximos vídeos a gente fala sobre alguma delas. Falou então pessoal, muito obrigado, até lá, cuide-se muito. E não esqueça de colar o dedinho no like e se inscrever no canal. Beijo. Samba de Janeiro. Música Música Música